Boa noite, o alimento que Deus vai colocar no seu coração através da vida do pastor Bruno, nosso querido amigo, Deus abençoe a sua vida. Graças e paz, boa noite, você que está aí nos assistindo, aqueles que aqui também estão presentes, é um momento muito marcante na nossa vida podermos cultuar ao Senhor juntos e nessa noite, na possibilidade de poder falar contigo aí na sua casa onde você está, é muito bom poder partilhar da palavra de Deus e falar do amor que ele tem por nós. Obrigado porque você está aí nos assistindo, obrigado ao pastor Robson pelo convite, é um prazer enorme estar aqui na igreja que tanto amo, com o povo que tanto amo e certamente Deus irá marcar a nossa vida nessa noite com a palavra que ele tem para o nosso coração. Eu queria já de antemão pedir para que você abra sua Bíblia no capítulo 8 do livro de Romanos. Nós vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 18 e o tema dessa noite segue na direção de uma palavra pastoral de Paulo para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Uma palavra que Paulo leva à igreja de Roma que vivia um período muito turbulento na sua vida. Todos nós sabemos que após o cristianismo assumir como um papel grandioso em Israel e depois da morte de Jesus se espalhar pelo mundo então conhecido, nós podemos perceber que a atitude que foi tomada para combater, para parar o que estava acontecendo foi um momento de extrema violência, perseguição, luta na vida daqueles que estavam adorando e sendo servos de Jesus. Paulo então traz uma palavra, Paulo então pastoreia o povo de Roma, porque Paulo do capítulo 1 ao capítulo 7 ele mostra claramente a função do Evangelho, aquilo que o Evangelho iria fazer na vida daquele que cresce em Jesus Cristo, da restauração da obra de Cristo na vida daqueles que seriam transformados por Jesus, a restauração da vida de cada um iria transformá-los em pessoas que a partir daquele momento seriam perseguidas pelo Império Romano. o capítulo 3, o capítulo 5 vem nos mostrar o que de fato o Evangelho faz na vida do ser humano e nessa noite eu quero compartilhar contigo que já tomou a sua posição ao lado de Jesus e que vive este momento tão difícil em todo o planeta, mas você também que ainda não tomou essa decisão ao lado de Cristo, mas que também tem sofrido, que também tem se sentido triste, que tem sofrido no corpo as lutas desse tempo, a palavra de Paulo é para todos nós. Mas eu quero te convidar a orar, para que nós possamos clamar ao Senhor para que esteja abrindo o solo do nosso coração para que a semente que é a palavra dele possa brotar. Vamos orar? Pai, nessa noite nós estamos aqui pedindo ao Senhor que esteja ministrando sobre a nossa vida, que a Tua palavra seja eficaz em nossos corações e que o Teu consolo, que a Tua direção possa nos mostrar, Pai, um caminho que irá trazer paz à nossa vida. Abençoe todos aqueles que estão nesse momento assistindo a este culto, participando a Deus mesmo à distância, mas também todos aqueles que porventura irão acessar este vídeo outro dia em outro tempo, que o Senhor possa falar-lhes aos seus corações e que a sua vida, em nossa vida, possa gerar em nós alegria, uma alegria, ó Pai, que não cabe dentro de nós. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ler Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18 diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O sofrimento do tempo presente não se compara com aquilo que está prometido, com a grande promessa de Jesus sobre a nossa vida. E eu quero separar esse texto em apenas duas partes. a primeira sobre o sofrimento e a segunda sobre a promessa. Paulo, como disse anteriormente, ele vinha descrevendo aquilo que Jesus pode fazer na nossa vida, a transformação, a restauração, a justificação por meio da fé, para que nós possamos ser salvos por Jesus Cristo. E ele vem dizendo que isso não é mérito nosso, isso é obra de Deus. Então, eu queria que nessa noite, talvez você que esteja nos assistindo aí, nunca tenha visto essa balança. Mas certamente outras pessoas já viram, uma balança que é feita de dois pratos. E essa balança, para que ela funcione, é necessário que se coloque pesos, um no prato e no outro, para que então possa ser medido o peso que se está querendo medir. Se você quer medir três quilos, num prato você bota pesos que vão dar três quilos e no outro prato você coloca então a mercadoria ou aquilo que você quer comprar nesse peso. Eu acho que você já viu essa balança de dois pratos. Paulo quer criar esta imagem na nossa cabeça. Paulo diz que os sofrimentos de agora não se comparam com o peso da glória, com o peso da promessa que está sobre a nossa vida. Então, num prato você coloca o sofrimento e no outro prato você coloca a promessa. No primeiro prato, Paulo então coloca cada sofrimento da vida ali para que ele possa olhar para isso e comparar com o peso da glória, com o peso da promessa que está sobre a vida das pessoas. A igreja vivia um tempo difícil. A igreja vivia um tempo onde a perseguição, onde a luta, onde a morte, onde o enfrentamento era grande. Paulo ao olhar toda a situação em volta, Paulo ao observar o que acontecia, ele consegue perceber que o sofrimento instaurado sobre a vida daqueles que temem ao Senhor era muito pesado. Depois da derrubada de Jerusalém no ano 70, assume, por volta do ano 80, 90, depois de Cristo, o imperador Deucliciano. Este imperador, ele foi tão mal, tão mal, que ele conseguiu matar mais cristãos durante o seu período de vida do que toda a história anterior dele. O povo vivia uma pressão muito grande sobre si. O povo vivia uma tristeza, eles precisavam viver escondidos, eles precisavam viver em quarentena. A pandemia que assolava aquele tempo era a violência. As pessoas continuavam a pregar, as pessoas continuavam a se reunir nas casas. O evangelho continuava a ser pregado, mas a pandemia, a chamada violência, atingia suas vidas. As doenças daquele tempo, todas as coisas faziam com que estas pessoas sofressem. Mas Paulo nos diz aqui que não somente os que são de Cristo sofrem, mas todos aqueles que estão vivendo esta criação, vivendo este tempo. Paulo no versículo 19 diz, a herdente expectativa da criação, eu quero que você troque essa palavra, de criação para criatura. A herdente expectativa da criatura aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação, aonde esta criatura está vivendo, está sujeita a vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a se sujeitou. Quem sujeitou este tempo e trouxe a este tempo vaidade, tristeza, sofrimento? Quem trouxe isso, trouxe no tempo de Paulo, trouxe no tempo de outros cristãos, século XV, século XVI, XIV, XIII, XII, e trouxe hoje, no século XXI. Traz durante toda a vida da humanidade o sofrimento, porque a vaidade deste tempo provoca, neste tempo, doenças. Ao olharmos lá para o livro de Gênesis, a gente percebe que após a queda, após o momento onde Adão e Eva caem, o pecado entra no mundo. E o dono deste mundo, então, o dono das vaidades deste mundo, então, toma conta do coração humano. E aí, então, nós temos o primeiro assassinato. E depois, todo o desenrolar de uma história, e de histórias que vão nos mostrar que a criatura que Deus criou, a criação que Deus fez, está condenada pelo pecado. Está condenada por aquele que a sujeitou, o diabo. Então, veja, não é somente o crente que sofre, mas toda a criação sofre, por causa da queda do pecado, por causa daqueles que caíram, por causa daqueles que adulteraram a vida que Deus tinha prometido. Todos nós sofremos. E o sofrimento, como eu disse, está sobre a vida de todos. Versículo 22, porque sabemos que toda a criação, em um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Ao olhar para as angústias desse tempo, para olhar para as doenças desse tempo, para olhar para tudo que está ao nosso redor nesse tempo, nós vamos encontrar gente sofrendo. Hoje, escutava o rádio, e o rádio, um vídeo na internet, e o repórter Alexandre Garcia falava a respeito da situação que a gente vive, e ele disse a seguinte frase, para mim é muito fácil pegar o smartphone, discar para uma lanchonete, para um restaurante, para alguém e pedir comida, mas existem pessoas que não têm essa possibilidade. Estão sem recursos, estão sem aquilo que pode prover a ele alimento, então é muito fácil dizer, fique em casa, quando muitas pessoas estão morrendo de fome. O sofrimento desse tempo, não é resultado de uma maldade divina. E eu já assisti, irmãos, foi live, falando desse assunto. O problema do mal. Foi Deus que instaurou o mal? São perguntas que todos nós fazemos. Veja, Deus não instaurou o mal. O mal é uma condição humana. A maldade é algo do homem. Diz uma pesquisa, que se todo o alimento produzido no mundo fosse dividido, repartido de forma igual, ninguém passava fome. Um sofrimento deste tempo, são daqueles que não têm nada, mas existem sofrimento também, e doenças para aquele que tem tudo e não consegue dar nada do que tem. Existem sofrimentos de pessoas que estão vivendo uma vida tão desgraçada que não conseguem abençoar a ninguém. Só querem para si. O sofrimento deste tempo passa por doenças emocionais. Irmãos, quantos estão doentes? E nesse tempo de reclusão, outro dia conversava com o pastor Robson, ele disse, eu fiquei alarmado com o dado da quantidade de divórcio que está acontecendo depois da pandemia. Meu querido, viver com a sua mulher durante 10 horas por dia, sendo que 8 você está dormindo, é muito fácil. Agora imagina, durante duas semanas, 24 horas por dia junto, somente existe uma coisa que irá sustentar isso, o verdadeiro amor. Um amor sincero e puro, e isso só vem de um lugar, isso só vem de Deus. O grande problema é de que nós nunca aprendemos a ficar conosco mesmo durante muito tempo. O meu cunhado, Felipe, ele disse certa vez, Bruno, imagina se tudo isso que está acontecendo agora, acontecesse há 40 anos atrás, aonde isso aqui não existia, aonde isso que está aqui nos filmando, nos gravando, transmitindo para você, era muito caro. Eu disse, Felipe, certamente, e eu tenho quase a plena certeza e convicção, de que seria muito mais fácil. E ele disse, mas como? Eu disse, porque naquele tempo, os princípios eram muito mais verdadeiros e pautados do que são hoje. Nós vivemos um tempo, dizia ontem, no pequeno grupo da igreja, nós vivemos um tempo, onde tudo é diluído em água, os nossos relacionamentos são líquidos. Aquilo que a gente faz é passageiro. Se quebrou, a gente joga fora, porque consertar fica mais caro do que comprar um novo. Nós estamos passando a relação que temos com as coisas, para a relação que nós temos com as pessoas. Se o relacionamento está quebrado, o que a gente faz? Larga essa ou larga esse e arruma outra. Gente que fala com a boca cheia, eu já estou no meu quinto casamento, talvez o erro seja seu. A grande questão é de que nós estamos sofrendo, porque estamos sozinhos conosco mesmos. Pessoas que não conseguem sentar e pensar sobre a vida, pensar sobre si, pensar sobre quem é. E ao parar para refletir, preferem imediatamente entrar no Facebook, porque ali eu não estou sozinho. Eu prefiro assistir uma palestra no YouTube. Eu prefiro fazer qualquer coisa do que estar sozinho. Gente sofrendo porque não tem. Gente sofrendo porque tem muito e não consegue dividir. E gente que está sofrendo porque não consegue ficar sozinho. A doença desse tempo, as doenças desse tempo, tem levado pessoas a se mutilarem. Há um ano, dois anos atrás, um ano e seis meses atrás, nós vivíamos a pandemia da baleia azul. onde jovens e jovens e adolescentes se cortavam, se mutilavam e o processo nos levava a tirar a própria vida. Nós vivemos num tempo onde não suportamos ficar sozinho. não suportamos viver a solidão e a nossa presença conosco mesmo. Nós vivemos um tempo doente de sofrimento. Sofrimento de todo lado, sofrimento que nos angustia, que nos tira a paz. Mas eu quero te dizer algo muito importante. Jesus Cristo pode te dar a paz. Jesus Cristo pode trazer a tua vida uma paz que você não entende. Porque o sofrimento desse tempo não se compara com a promessa que Deus tem para a tua vida. A promessa é muito maior do que o sofrimento. Só que o sofrimento nós estamos vivendo nesse tempo. E é muito mais fácil e é muito melhor para o homem viver esse tempo do que acreditar na promessa que está à frente. Por que que muitos preferem pagar dois carros num financiamento de 60 meses do que começar um planejamento, por exemplo, em um consórcio onde o gasto será muito menor? Por que que as empresas de telefonia estão prometendo a você se você assinar tal plano e fidelizar-se em tal modalidade todo ano você troca de telefone. Todo ano você tem um iPhone novo. Porque nós queremos viver a sensação da posse agora. Outra característica desse tempo que a gente vive, queridos, é de que nós não sabemos esperar o que está para nós. Nós queremos viver este momento. E aí tem uma frase que a gente diz não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deixa eu te dizer uma coisa. Em resumo, você se torna um ansioso compulsivo. Porque existem coisas para amanhã que você nunca vai poder fazer hoje. Por exemplo, passar de meia-noite. Você só vai passar de meia-noite quando for meia-noite. Então, talvez, você só irá conseguir ter o que deseja depois. E não agora. E nós vamos trazendo para a nossa vida a ansiedade de querer o que está amanhã, no hoje. Augusto Cury diz que a ansiedade nada mais é do que o excesso de amanhã no hoje. Excesso das coisas que estão para frente no agora. E a depressão nada mais é do que o excesso do ontem no hoje. E na expectativa de que não resolver o que está para trás. Eu não tenho futuro. Meu querido, se você está sofrendo e eu tenho certeza que está, você aí que está me olhando, que está vendo, que está assistindo, que já cantou, já adorou ou simplesmente está assistindo porque nem conhece as músicas. Tudo que você está passando, Jesus disse que iríamos passar. Mas em Mateus, capítulo 28, ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você, eu, nós, não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. A promessa também está escrita aqui. O sofrimento, Paulo disse, agora eu vou para a promessa. Segunda parte do texto. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, primeira parte, não podem ser comparados com a glória ser revelada em nós. Segunda parte do texto. O que nos espera é uma glória revelada em nós. E aí muitos vão dizer a seguinte coisa, ah, mas eu vou sofrer porque isso vai me trazer a glória de Deus. Não. A glória é promessa de Deus, não é pelo que eu faço, mas por aquilo que Deus faz em mim. Paulo já está explicando isso. Não é por aquilo que faço, mas aquilo que Deus fez em mim. A glória a ser revelada é uma obra divina na minha vida. versículo 21. Eu vou ler o 20 e o 21. Diz assim o 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Porém, contudo, todavia, entretanto, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. a promessa é liberdade. A promessa é viver uma vida livre no Senhor Jesus. Muitos estão escravos, escravos de muita coisa. E alguns vão dizer está escravo da bebida, sim. Escravos do cigarro, sim. Escravo da maconha, sim. Mas tem gente escrava de elogio. Tem gente escrava do medo. Tem gente escrava de muitas coisas. O que Cristo nos promete é uma vida livre. Mas como livre se eu sofro isso tudo? Livre porque você entenderá e conseguirá viver uma vida aonde estará com a presença de Jesus todos os dias. Livres porque você estará vivendo com o libertador. mas o texto continua a glória a ser revelada em nós será revelada através da liberdade. Seremos livres versículo 24. Primeira parte da glória liberdade segunda esperança livre e cheio de esperança. Esperança de que pastor Bruno? A esperança de que fomos salvos por Jesus. A esperança que entra em nosso coração e nos dá a certeza de que iremos estar com o nosso Redentor. A esperança de livres nessa vida mesmo em meio aos sofrimentos continuar feliz porque o nosso Redentor vive e reina e reinará eternamente. E a esperança de que tudo aquilo que ele fez por mim tudo aquilo que ele fez por você tudo aquilo que ele fez pela humanidade não foi um ato em vão Jesus morreu para salvar-nos da condenação eterna. Jesus nos salvou mas aí Paulo faz uma pergunta ora esperança que se vê não é esperança pois o que alguém vê como espera. E aí sabe o que eu imagino gente? Um casamento e eu me lembro do meu casamento aonde há toda uma expectativa e há toda uma um esconder da noiva e a gente fica esperando e eu me lembro de um casamento que eu fiz aqui nesta igreja e então fecharam a porta apagaram a luz de fora e aí ninguém via lá fora e o noivo estava aqui na frente esfregava as mãos nervoso secava a testa porque a esperança aquilo que faz o nosso coração mover se mover em direção a algo nos faz querer desejar aquilo com todas as nossas forças a esperança não é algo que a gente consegue agora como disse uma doença deste tempo é querer tudo agora quando o evangelho diz que o agora é muito pior do que aquilo que está prometido a esperança é naquilo que jesus nos prometeu e jesus nos prometeu estar com ele quando ele voltar versículo 25 para encerrar diz assim mas se esperamos o que não vemos com paciência o aguardamos vamos aguardar com paciência primeira característica da glória liberdade segunda característica da glória ser revelada esperança terceira característica da glória ser revelada paciência nós em cristo temos a paciência a paciência de esperar por aquele senhor que virá e guerreará nossa batalha e vencerá todas as coisas porque ele já venceu na cruz do calvário jesus já venceu e por isso o próprio texto de romanos diz que nós somos mais do que vencedores porque servimos alguém que já venceu e aí eu quero te perguntar nessa noite você que está aí e talvez ainda não tenha encontrado sentido para tua vida nesta noite jesus fala ao teu coração para que o sentido verdadeiro da vida alcance você jesus quer salvar-te o desejo do pai é tê-lo com ele o desejo do pai é restaurar a tua vida é transformar a tua vida é te dar um novo sentido na tua vida talvez você esteja aí com pensamentos que não são bons pensamentos pensamentos de morte pensamentos de desespero pensamentos de sofrimento pensamentos de solidão pensamentos que estão destruindo a sua vida jesus quer transformar a sua vida os seus pensamentos o seu caminho jesus quer te dar novo sentido de vida e o meu desejo era poder agora te dar um abraço um abraço dizendo a você como é bom poder ver-te e conseguir e conseguir observar em você a presença de jesus jesus cristo a sua história pode ser mudada creia em jesus cristo o sofrimento deste tempo continuará o sofrimento deste tempo vai continuar mas deixa deixa eu te mostrar alguma coisa muito importante o sofrimento não é meu não é seu é nosso mas a esperança a liberdade e a paciência vem de jesus cristo e eu quero orar pela tua vida e eu quero orar por você dizendo a você e clamando por você dizendo que como posso passar por esse sofrimento como posso passar por esse tempo como posso suportar as dores desse tempo meu querido a promessa que foi feita a minha a você é muito maior e melhor do que o sofrimento deste tempo a glória que nos está para ser revelada é muito melhor do que o sofrimento deste tempo tome posse dessa palavra tome posse porque você certamente será transformado por jesus cristo abaixe sua cabeça aí onde você está reflita pense em tudo aquilo que você tem vivido pense em tudo aquilo que tem feito você às vezes pensar em desistir da vida pensar em tomar uma atitude equivocada agora pega isso tudo é aí na palma da tua mão pega isso tudo que está na palma da tua mão e coloca nas mãos de jesus porque ele tomará o teu fardo e colocará o fardo dele que é leve sobre a tua vida e eu tenho certeza de que a tua vida será restaurada pai nesta noite nós queremos agradecer ao senhor porque tudo aquilo que o senhor tem pra nós é infinitamente melhor do que aquilo que a gente pode imaginar muito obrigado pela vida do teu servo paulo muito obrigado a deus pela esperança que o senhor tem depositado em nosso coração pela liberdade de vivermos livres ao teu lado e muito obrigado a deus porque o senhor tem nos dado perseverança e paciência durante toda a nossa vida abençoe ó pai a tua igreja que está reunida neste lugar abençoe as igrejas que estão reunidas em suas casas e que nós possamos ser fortalecidos pelo espírito santo de deus todos os dias e é no nome de jesus que eu oro amém Deus te abençoe em seu eterno amor não seremos avalados não seremos avalados não seremos avalados confiando em nosso Deus e em seu eterno amor não seremos avalados a Gchan a Gchan a Gchan a Gchan Obrigado.